Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante, você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. Vem, fica aqui do lado. Fica aqui, ó. Entra, seguração. Fica bem aqui. Fala, jovens. Vocês estão bão? Eu tô chocado. Rapaz do céu. O Datena partiu pra cima do pablito em novo debate recheado. Veja. Boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal. Próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é um minuto. Já tá contando o tempo? Já, já tá contando o tempo. Já estava falando, já. É só soltar o tempo. Por favor, pantei. Olá. Quem vai responder, por favor? O Bolis. E a pergunta, por favor? Eu posso fazer ela durante um minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então por que você interrompeu? Tá, ok, então, um minuto. Ok, eu interrompi, tudo bem. Eu já estava... Tá bom, pode prosseguir um minuto pra pergunta, então. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal. Próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam pra gente ficar atrás. A gente já tá liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é pro Bolis. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles desses, como é que faz pra estragar o hino nacional? Como é que faz pra destruir o senso patriótico desse país? A pergunta é pro Bolis. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em dois minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem tá nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho? Porque ele tem uma condenação na justiça trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminosos, por isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que tá em casa. Gente, São Paulo tá num momento diante de um grande risco. Existem dois bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que tá aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata e tá relacionado com o crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. Ele, o presidente do partido dele, já confessou relação com o tráfico. E dois assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. E, além disso, deu mais de um bilhão de reais em contrato do nosso dinheiro pra empresas que depois comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída. Uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy pra mudar São Paulo. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade. O dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha pra ficar mais bonito pra pobre e não entender. Esse senhor que tava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo tá correndo risco mesmo. Tá correndo risco da quadrilha voltar àquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu o rombo fiscal agora de mais de um trilhão de reais, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou tá desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu tô aqui com a cara, com a porar, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você tá escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você tá ficando nervoso com isso. Mas enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada. O cidadão usar um homônimo pra atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que o um minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer pra você, gente, é o seguinte. Tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Pra ser prefeito de São Paulo, não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Eu vou perguntar pro Pablito, mas antes eu queria agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui com vocês, para amenizar aqui a Gazeta e o My News e especialmente você que está aqui nos acompanhando. Pablito, você participou, foi condenado e preso. Você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraia recursos, os mais humildes, os aposentados. As pessoas ligadas ao seu partido, tem uma ligação muito estreita com o PCC. Inclusive, o seu piloto de avião, tem uma notícia recente, não é mais o tráfico, foi para o narcotráfico. A cidade de São Paulo não tem esse histórico. Como você pensa em lidar com a questão da segurança pública com um histórico tão complicado? Com pessoas do seu partido envolvidos com crimes tão graves e o seu passado e seu histórico? Bananinha. Está desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro de amante? Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Boulis, que cantou dos filhos deste Solesmã e Gentil. Você, bananinha, que é um covarde, eu te falei para você não partir para esse jogo de covardia, eu acho que você vai terminar, eu tinha feito a previsão que você ia terminar em terceiro, você vai terminar em quarto, já que você está sendo um grande covarde. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, porque se eu ganhar, você vai estar na cadeia ano que vem, por causa dos desvios que tem acontecido de creches, que você sabe muito bem que você está escondendo. Vocês são todos aqui, isso é investigação, ninguém está falando da sua personalidade aqui, não, não adianta vir pedir direito de resposta, não. Você, que é um prefeito, que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvio nas subprefeituras, e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro, você quer estudar direitinho, estuda a sentença, o juiz coloca assim, Marçal não teve lucro com isso, nunca tive, minha carteira assinada há 13 anos, eu não tenho agência, eu não ganhei milhões usando o contrário de prefeitura, não tenho amigo na prefeitura, agora nós vamos investigar a prefeitura, vai sobrar um problemão para você ano que vem. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, para você se manter no poder blindado, porque se você sair, você vai para a cadeia pelo pouco que você fez, eu nem vou entrar demais. Não fui eu que defendi a empresa do PCC no outro dia, quando o Ministério Público estava investigando, você foi na empresa pagar a pau para a empresa de ônibus, mas você está me confundindo com outros partidos aqui. Você falar de fato do meu partido, investigue, use aí, chame seu parceiro aí do governo, para investigar com a Polícia Militar, civil, mande para a Federal. Mas me confundi com seus bandidos favoritos, não. Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais, da Polícia Federal, te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Você acha que você, porque tem uma rede social grande, vai fazer bonito? Cara, quem foi preso, preso, porque entrou na conta das pessoas, para subtrair o recurso das pessoas, aposentados e humildes, foi você. Eu tenho uma vida limpa, eu nunca tive sequer o indiciamento, nunca tive uma condenação, muito diferente de você, que foi condenado, foi preso, e recentemente assumiu. Hoje, por exemplo, o UOL traz uma grande revelação, inclusive você, os seus vídeos, os seus áudios, a tua voz, porque você é o M da mentira, mas está lá a sua voz, participando ativamente, dessa organização criminosa, a mentira tem perna curta. Eu gostei de ver, quando você estava falando, um Boulis, aqui do lado comemorando. O que está acontecendo aqui? Fecharam um consórcio, para ver se para o líder do campeonato, paulistano, tão desesperado, ele estava aqui comemorando, primeiro, Arregões, Datena Arregão, você Arregão, Boulis Arregão, no último debate, desapareceram, e a gente acabou passando aí, na pesquisa, que vocês, forçam a barra, para ela aparecer, que está pequena. E aí, o que acontece? Você está aqui agora, me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC, sabe o que é o PCC? São os patriotas contra os comunistas, você foi detectado, a Marta Suplicy, era a sua secretária, passou para ser vice do Boulis, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. Tiraram o apresentador de TV, para ver se me freava, colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar, tomaram as minhas redes sociais, sabe o que aconteceu? Eu estou a rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos, que todos esses canalhas juntos. Vai comentar, é o fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito, é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é uma candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um. Vai ser nosso projeto, que vai para frente. Eu que sou o próximo prefeito, sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui, consórcio comunista do Brasil, me chamar de bandido. Um processo que levou... Ano que vem, faz 20 anos que eu fui processado. Não há mais condenação, foi prescrito. Eu aprendi muito. Inclusive, eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível. Mas vou discutir gestão com um bando de comunista que não entende nada disso? Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou? Acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez quatro vezes? Sabe disso? Ele está falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca os oito deputados federais na próxima eleição. O Bôles, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Bôles para trabalhar em Brasilis. E, assim, eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta e eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os três fugiram do debate e você escreveu? Agora o candidato da Atena, um minuto para o comentário. Oi? Um minuto para o comentário. Bom, primeiro que fugião é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia. Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com o jornalista como o Josias o que você fez dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça da democracia quando faz os debates aqui nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar. Porque eu como jornalista não posso falar de política. E você usa, usou todos nós aqui como belos atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça da democracia que tem aqui dentro. seu bandidinho estelonatário virtual. Ô amigo, vamos lá, no direito de resposta eu te explico o que você está inventando. Procésio de 20 anos atrás eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez. É conversa demais. consórcio comunista desesperado. Democracia para nós nada para você. E você olha aqui. Datena, por favor. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Pede direito de resposta. Pode começar meu tempo de novo? A gente continua contando. Desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário de um dia você vai ter sua casa. Vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata. Ninguém vai morar aí no esgoto. Por que tem candidato aqui que nunca usou uma emenda parlamentar para construir uma casa sequer? Por que enriqueceu 847% segundo a foice de São Paulo? Por que esses caras que estão aqui eles vivem nesse... Posso continuar aí? Vai contar os 30 segundos que o Fujão ali tirou. Tem 10 segundos. Pode prosseguir. Pode. Pode. É o seguinte. Eu queria ser educado. Só que eu sou alguém da extrema da riqueza que já vim da pobreza. Eu gosto de embaixaria. Eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mexendo com o cara. Agora acabou o tempo. Agora acabou o tempo. Boulos, não foi concedido o seu dia de resposta, mas foi concedido do Pablo Marçal que terá um minuto. Pede para sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que acontece? Eles sentaram os quatro campanhas aqui. Eles parecem que estão brigando com o Nunes. Só que tem um acordinho aqui para... O sonho do Boulos é me ver no segundo turno. Todo mundo que está aí faz o M. Faz na hora que eles estiverem na rua também. Faz para o governador Tarciso. Faz o M. Porque o Tarciso tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha faz tempo. Faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato. Ele está aqui para ver se arruma um dinheirinho, para ver se aposenta. Porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então ele já fez isso uma vez com você. Ele já fez isso duas vezes com você. Fez isso três vezes com você. Já fez quatro vezes com você. Para fazer mais uma vez. Isso aqui é um cirquinho armado. Só que eles não contavam. Nem o senhor Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha. Ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. E muito obrigado. Vote 28. Existem favelas aqui em São Paulo que tem 80 anos sem um melhoramento público. Você vai ali, a primeira favela que eu visitei, Travinhas, no alto do Paraisópolis, não tem um pedaço de meio fio onde esse prefeito e nem esse governo. Esse governo é do Dória até hoje. A gente precisa tirar o Dória em definitivo. A gente precisa tirar o Rodrigo Garcia, que é o coordenador da campanha dele em definitivo. A gente precisa tirar o Bananinha em definitivo. Agora ele está macho. Macho igual o do lado aqui, o comedor de açúcar. Gritando do lado do presidente Lula, bandido. Agora estão tudo macho aqui. Fugiram dos debates. Era só limpar a cidade, cara. Era só usar a tecnologia para fazer poda, parar com esses contratos de 27 mil reais para tirar uma árvore que precisa ser tirada. 27 mil reais? Você concorda com isso? Você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, você concorda com isso? 27 mil reais para tirar uma árvore? Por que a gente já não usa os recursos que a gente tem? Mas o Bananinha agora, que o marqueteiro mandou ficar agressivo, veio para cima de mim. Dá ter agora 30 segundos. Quantas pessoas morreram em área de risco? São quase um milhão de pessoas que moram em área de risco que isso já foi prometido desde a época do Haddad, não é verdade? E o Boulos, se quiser invadir alguma coisa, o coração de alguém, não invada o meu não, o Boulos, porque eu tenho seis estentes, não cabe mais invasão nenhuma. quem tem que invadir o coração das pessoas livrando essas pessoas de área de risco é esse cidadão aqui, você entendeu? Que tem gente morrendo enchente e escorregamento. Não é novidade que o Nunes abandonou a prefeitura, faz tempo ele nunca teve perfil para ser prefeito, é por isso que está essa merda, a educação dessa cidade, você que coloca seu filho na escola pública, sabe ou deveria saber que é mais caro a escola pública hoje liderada por esse incompetente do que uma escola privada, para você ter uma noção. Qual que é a minha proposta para você que vai votar no 28 dias 6 de outubro punindo essa cambada, esse consórcio aqui de comunistas? Nós vamos fazer o seguinte, ensinar o que comunista odeia, educação financeira para o seu filho, inteligência emocional, empresarização, tecnologias do futuro, você não pode ver aqui, mas eu estou vendo na visão periférica o desespero do Boulos, ele já ficou olhando, desculpa, Boulos, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a linguagem neutra para não ficar cantando desfiles, destestó, pelo amor de Deus, nós precisamos transformar a escolarização que tem no Brasil hoje para o modelo de educação. A gente não tem que fazer todo mundo pensar igual, a gente tem que fazer as pessoas serem críticas, nós temos que ter pessoas que pensam de verdade. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos transformar essa escola, e vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos fazer o formato de escola olímpica, e eu vou explicar por quê. Porque o esporte molda caráter. Você pode olhar para o Boulos, ele não pratica nenhum esporte, por isso que ele é inflamado desse jeito, por isso que ele é um comedor de açúcar, por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento, por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho, ele fica me xingando aqui o tempo inteiro, você não vê, mas eu posso te contar, ele tem alergia daquele negócio, e ela está aqui no meu bolso. Eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado. Me xinga aqui o tempo inteiro, e eu quero falar para você o seguinte, como você vai propor educação para um professor que fica aqui xingando um outro candidato, fica xingando o tempo inteiro. Você imagina ele que quis tomar a carteira de trabalho da minha mão só sendo candidato. Com o xerife Marçal aqui, eu vou ocupar ele lá em Brasília, vou fazer ele pegar as emendas dele e colocar em habitação e educação. O que eu quero pedir para você? Acredite, porque nós vamos pegar os 2 milhões de CNPJs que tem aqui na cidade de São Paulo e vamos criar braços de ensino. Você que é funcionário, seus parentes e pessoas próximas dessas empresas serão treinadas nessas profissões do futuro, senão o Brasil em 2040, 2050, de fato se tornará uma nação escrava e nós temos um propósito como um povo nos tornarmos, sabe o quê? A nação mais próspera da Terra. Eu sou educador, não sou professor sem educação, igual o Boulos, mas, Boulos, desculpa, mas nós vamos mudar essa educação, tamo junto. Já pede o direito de resposta que ele me chamou de bandido aí. Da Terra quer combater o crime organizado, fica só com o TP, o telepró, o telar, nunca fez nada, eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você está passando. ficar mandando pau no PCC aqui é fácil, eu quero ver você indo lá na rua onde o pau quebra, nunca teve o celular roubado, ir no TP, macho, e chama todo mundo de bandido. Eu vou contar aqui o que vai acontecer no dia 6 de outubro para o Marcelo primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa, porque ele é um cara que precisa de contratos. Todos, está concedido o seu direito agora, por favor, da Terra, por favor, da Terra, por favor, Fica aqui do lado, fica aqui, entra a segurança, fica bem aqui, já está valendo o tempo? Ah, que isso, está desequilibrado, quer ser prefeito a ditadura. Datena, retornem, por favor. Retornem, por favor. Vocês, essa bagunça foi retirada do seu direito de resposta, acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes, mas você estava provocando ele. Obrigado, Aline, pela pergunta. A gente teve um governo do PT, que gastou milhões com a tinta para fazer ciclovia, fez ciclovia em lugares onde termina em árvore, fez ciclovias onde não se conecta com outras ciclovias e a situação mais inteligente da cidade de São Paulo para a mobilidade é esse cinturão empresarial aí nas periferias. Serão 2 milhões de empregos que nós vamos criar e eu quero que você saiba que você vai ter emprego aí próximo da sua casa. As regiões periféricas da cidade de São Paulo vão ser contempladas com isso e principalmente com as profissões do futuro porque a gente vai perder essas profissões. O maior item para diminuir criminalidade é emprego. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Eu aproveito meu tempo para esclarecer uma injustiça que aconteceu no último bloco, fui abafado aqui, não quebrei nenhuma regra. Eles estão querendo colocar isso na minha conta. O ditador saiu da bancada dele quebrando a regra, veio bem aqui porque ele é candidato de ITP. Ele veio aqui querendo me agredir e nós fomos para o intervalo comercial. Eu quero saber como você confia num cara que só fica dando notícia mas que não tem nenhuma realidade de vida para tocar a cidade de São Paulo. Dá pena, você pode muito bem. Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. É uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda e quer encarar o PC. Você veio aqui, tirou meu direito de resposta e eu aproveito meu tempo para falar sobre isso. Ele podia confirmar se ele pede seu direito de resposta e confirma você me ligando depois do debate da Band. Fala isso, você não é o machão. Falou as seguintes palavras. Eu não quero ser prefeito, estou cagando para isso. Já que você é homem para trazer à tona o que a gente está falando, usa seu direito de resposta para falar isso para a população. Te enganou uma, te enganou duas, te enganou três, mas não vai não. Agora é o M. Punição no Datena, dia 6. Ele está querendo até o final, o número é 28. Faz o M aí, vamos para cima, a oportunidade de estar aqui com vocês. Se você somar o 15 do Bananinha e o 13 do Bólis, dá 28. 28 é o número onde você vai digitar para punir esse consórcio comunista que está aqui. Eu fiz uma promessa para um garoto chamado Tel. Está aqui Tel, o seu relógio. Eu vou carregar ele porque esse governo vai representar o governo das crianças. Nós daremos esporte para os seus filhos até 2030. Nós vamos criar uma política pública para zerar essas pessoas em situação de rua. Você vai ter emprego próximo da sua casa, essa vai ser a principal política pública. Você que mora em casa de lata e de madeira, o que eu já estou terminando de fazer na África com o meu dinheiro e não público, nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos limpar esses mananciais. Nós vamos colocar pressão no governo do Estado para terminar nos próximos dois anos o Rodoanel que vai liberar o trânsito daqui da cidade de São Paulo. Nós iremos fazer sabe o quê? Nós iremos ganhar um fôlego de uma cidade sem esses comunistas. Eles vão ficar falando que eu sou bandido, que eu sou isso, eu aguento qualquer pancada. inclusive quase fui agredido pelo combatente do crime de ITP lá direto da televisão combate o crime organizado. Eu quero pedir seu voto. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas quando eu percebi que aqui tinha um consórcio de comunistas, o Bolis, é a extrema esquerda, o Datena ele vai desistir a qualquer momento porque é só receber o Pix e ele já para. O Bananinha que está feroz agora porque despencou. Eu quero deixar uma reflexão para você. todos esses candidatos que estão aqui despencaram nas pesquisas que eles põem pressão. Nós não vamos falar sobre isso. Tem pesquisa que custa um milhão e meio de reais para fazer. Sabe o que acontece? A melhor pesquisa é o povo. Eu peço como cidadão, como seu sócio nessa cidade, me deixa ser o seu servo e vamos puni-los no primeiro turno e vamos encerrar essa eleição votando 28. É 28 e faz um M de mudança e tamo junto. Beijo. Deixe nos comentários sua opinião e se chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, filho.